Será que o leão pode abocanhar uma parte do valor recebido pela desapropriação de um imóvel? De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não. Acompanhe agora na reportagem de Mara Martinez. O ato de desapropriação está previsto na Constituição, distribuído em diversos artigos, entre eles o quinto, que estabelece o procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade pública ou ainda por interesse social, diante de justa indenização em dinheiro. Até aí, quase todas as dúvidas estão esclarecidas. Mas há uma questão que está deixando algumas pessoas envolvidas no acordo de desapropriação com um certo desconforto. É o leão da Receita Federal que assombra o proprietário que deixa de ser dono do imóvel ou propriedade. O Fisca ainda entendia que aqueles valores que o indenizado, a pessoa que era desapropriada recebia pela desapropriação, se fosse valor acima do declarado do imposto de renda, deveria estar sujeito a uma tributação na ordem de 15%. Em números isso. Se tinha-se declarado 100 mil reais o valor de um terreno, houvesse a desapropriação, e fosse pago 200 mil por indenização, aquela diferença, que seria 200 mil, 100 mil, seria tributada em 15%, portanto, 15 mil reais de imposto a recolher. Mas é aí que a discussão começa. Em dezembro de 2009, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ligado ao Ministério da Fazenda, editou algumas súmulas. Dentre elas, a de número 42, que prevê a não incidência do imposto de renda para pessoas físicas nas indenizações por desapropriação, na mesma linha de uma súmula aprovada pelo STJ. A partir desta data, qualquer julgamento no âmbito administrativo deverá aplicar a súmula. Na verdade, o Poder Público precisou, necessitou daquele bem para qualquer utilização de interesse público, então ele desapropriou. Como a Constituição diz que toda desapropriação deve ser indenizada com valor justo, prévio e justo, aí se entende, tanto os dois colegiados, tanto o STJ quanto o CARF, entenderam que essa indenização justa só é justa se for a integralidade do valor. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, a primeira sessão julgou a questão pela lei dos recursos repetitivos e definiu que a cobrança do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de indenização pelos que tiveram seus bens desapropriados é ilegal. A decisão é válida para casos semelhantes em todo o país. O imposto de renda, ele pressupõe uma aquisição, um ganho e na realidade o que ocorre na desapropriação é uma substituição da propriedade que o particular perde em prol do Estado e recebe em contrapartida uma indenização. A própria Constituição Federal se refere que a desapropriação há de ser antecedida de justa indenização. Então a própria verba indenizatória, ela não sofre incidência do imposto de renda porque ela nem é ganho de capital e nem é ganho oriundo do trabalho. Não tem como a receita querer cobrar. Máximo é agora em que o Superior Tribunal de Justiça, que é encarregado de interpretar a legislação infraconstitucional, como se faz ser o quadro tributário nacional, estabeleceu de forma taxativa que não incide o imposto de renda nas indenizações decoentes de desapropriação.